Games dizem o que o jogador deve fazer, mas não como ele deve fazer. Isso é bem legal também, porque além de oferecer um objetivo claro para o jogador, os jogos costumam dar uma certa liberdade sobre como fazer. Claro que não são todos os jogos, eu estou falando aqui de maneira geral, de alguns gêneros específicos e assim por diante. Mas eles oferecem uma liberdade para o jogador. Até alguns meses atrás eu estava jogando e estudando o Rage 2, que é esse jogo aqui, e ele é um jogo de mundo aberto, bem legal, baseado no universo distópico. E ele tem um monte de objetivos, como esse que vocês estão vendo aí no mapa. Então essa é uma parte do mapa do jogo, ainda tem mais lá para cima. E todas essas marcações em roxo são missões que ainda não foram feitas. E as marcações em azul e em branco são as missões que já foram feitas. Então olha só, você pode escolher qualquer uma para você fazer. Você não precisa necessariamente seguir direto o arco principal do game. Tem um monte de outras missões e outros caminhos, você pode decidir a ordem que você quer fazer. Eu, por exemplo, fiz todas as missões a pé e não fiz nenhuma missão de carro, porque eu acho muito ruim jogar missão de carro com o teclado e o mouse e não com o controle que eu não tinha na época. Então eu abandonei essas e fiz só aquelas outras. E eu fui decidindo o que fazer. E no final das contas eu fechei o jogo do mesmo jeito. Então os jogos eles dão essa liberdade, né? É uma ideia de não linearidade. Isso é muito legal. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é, como é que você pode tornar as suas aulas menos lineares? Para possibilitar que o teu aluno, ele possa, inclusive escolher, a gente vai falar de escolhas mais para frente, mas que ele possa escolher caminhos e você não precisa necessariamente falar como fazer as coisas. Você só peça, só ofereça os objetivos e ele vai atrás para conseguir realizar. Eu uso um protocolozinho que eu criei quando eu comecei a criar, a produzir mais aulas gamificadas até para me ajudar, que é a trilha de gamificação. Essa aí é a trilha de gamificação de uma das minhas atividades. Eu não vou aprofundar muito porque a gente não vai ter muito tempo para isso, mas notem que eu tenho um start aqui no início. Então é daqui que os meus alunos partem e eles têm que chegar aqui no endgame. E eu coloquei nessa atividade, olha só, sete possibilidades de caminhos para eles conseguirem chegar. E eles podem chegar por vários caminhos, não precisa necessariamente ser só um. Então eles podem usar o sétimo, o quinto e o terceiro, podem usar o primeiro só, o primeiro e o segundo. Enfim, então é uma grande possibilidade de caminhos que eles podem fazer. Todos levam para o mesmo objetivo. Claro que dá trabalho. Inclusive eu já vou até fazer essa ressalva aqui já no início. A gamificação, gente, não é para você não ter trabalho. Você vai ter trabalho. Quem fala que não é está mentindo para você. Ou está dando só um aplicativo, alguma coisa para você usar, mas não é a gamificação profunda. A gamificação dá trabalho, mas o objetivo dela é motivar os estudantes. Então você vai ter trabalho, mas vai funcionar. Eles vão ficar motivados, eles vão ficar engajados. Então assim, essa é a maneira que eu uso para deixar as minhas aulas menos lineárias. Então assim, eu vou fazer essa ressalva aqui.